Fala aí, galera! Aqui quem fala, Void! Estamos de volta com mais um episódio do Univgar Europa Universalis 4, dessa vez com um rei mais decente e muito mais pontos administrativos por mês. Também temos muito mais diplomático, né? Nosso sultão atual é um 541. O nosso antigo era 201, né? Então vocês podem ver a diferença aí entre nossos dois sultões, ok? Então, entendido isso, o que eu posso fazer? Eu quero atacar? Eu quero fazer os outro derpes lutarem por mim ao menos uma vez. Quanto a gente tem de favor com eles, né? Vamos ver. 12, 12. É bom, né? Eu posso aumentar, então, aumentar a nossa confiança um pouco e fazer uma guerra prometendo terras a eles, né? A gente vai atacar o Tomás, aí Aragón viria junto, né? Porque eles são majoritórios aí, são os líderes aí da União Pessoal. Então, o derpes, isso. Prometer terras, você vem, né? Já não vai vir porque é distante, ele acha que não pode chegar, sei lá. E Florencia, né? Aragón e Florencia. Florencia é o quê? Quem aqui é Florencia? E a Ana Florencia, ah, aquele carinha ali em cima. Então tá, a gente tem uma oportunidade de pegar uma galerinha aí, né? Vamos lá. É bom também eu pegar essas terras de Nápoles, né? E Aragón e tal, porque tem o casamento ibérico, né? Com a Espanha. Então, se eles se juntarem, você já viu, né? A Espanha deixa de ser esse negócio aqui e vira isso, isso e isso. Então, se a gente começar a comer isso, então já enfraquece bastante ali. Não tem casos velhos, né? Um, verdade. Três pirais, não tem. Aqui a gente tem. Pagina de Twork. Tem neles já, né? Ah, não. Tem que fazer. Vamos fazer um pouquinho mais? Verão o que que dá. Não sei se eu consigo fazer, né? Play neles. Ele tá a dois quadrados de distância. Militar líder morreu. Hum, Brittany. O que que eu tava falando nisso? Podia atacar diretamente eles, né? Mas eu acho que não vai dar certo também. Flair War. Quanto menos eles não viriam porque não tem terras perto que eles possam prometer. Uhum. Certo. Aí, Nápoles e Florencia. Mesma coisa, só que não dá. Bom, com a gente tem um monte de planes neles. Olha, não sei não, hein? Vamos terminar aqui pra ver se rola alguma coisa ou não. Não sei se rola. Sete. Um pouco mais só. Eles tão terminando ali também com os mamelucos. O que é uma tristeza porque eles vão pegar a terra, vão ficar vizinhos e falar Oh, agora eu quero suas terras. E aí já era a aliança, né? A menos que a gente tenha aí a nossa confiança. Ah, declare war. Uhum. Pera aí. Fabrica clean? Não dá, né? Deixa eu vir direto neles. Também não tem o botão. Vou parar. Fez o que dá pra fazer. Cara, eu acho que eu vou declarar sim em Casos Belli, hein? Se eu for aqui. Difícil saber, hein? A situação de guerra. Se os otomanos não estivessem guerreando, mas quando eles pararem a guerra, tem aquele perigo, né? Então eu tô quase atacando sem Casos Belli. Qual é o problema? Menos 2, estabilidade. A gente tá positivo. Aí desceria pra 0. Então ainda... Hum. Guerra colonial, o que é isso? Ah, a gente pode chamar os protetorados, mas não os aliados. Interessante esse botãozinho aqui. Daria um pouco de expansão agressiva, né? Ganhar um pouco de piedade. Por exaustia, por declarar sem Casos Belli. É... Tá, em nome de chamar os otomanos pra guerra, eu vou fazer essa loucura aqui. Aham. Por isso vai sofrer 1 a 57 de Gracilio Expansion. Marrocos e Marrocos podem entrar em coalizão contra nós, tá? Ok. Tcharam! Aí vamos ter que subir de novo, né? Pera aí. Isso aqui ainda não dá pra subir. Dá, dá pra subir, ó. Um pouco mais de tradição militar. Isso aqui é um dos pontos mais importantes. Agora é só deixar construindo aí. Hum. Eu vou querer restaurar a estabilidade. Porque eu perdi, né? Reduzi aqui. Acho que não, hein? Mas estabilidade sim. Pelo menos mais um. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Então... Autoderms, por favor, emprestem aí sua grande, enorme frota naval. Esse navio pesado aqui também pode tirar de âncora. Tá? Autoderms, tragam aí sua frota naval. Tá? Melhores militares. Mais 10% de custo de tecnologia, tá? Não batendo ali. Hungary. Tá. Tá ganhando, tá ganhando. Boa. Tá vindo aqui também, vai ganhar. O que é isso aqui? Tá mears. Pode gastar um dinheiro. Tá mais prestígio. Ah, diminui. Imposto, né? Você vê que Imposto não é nosso. Ganha pão. Tem mais prestígio. Mais um advisor. A mears ganha mais lealdade. Influência. Eles podem ganhar influência? Mears. Podem. Ah, vai. Ah, tá. Matando os caras aqui. Até que não tá tão forte na frota desses caras. A gente tá batendo neles. Vai lá. Pegou mais 3, né? Se bem que a gente tá meio que pegando eles sozinhos, né? Mas tá. Pegar os exércitos. Preparar eles aqui em Tunis. Tunis. A gente vai começar aqui, ó. Subir aí em cima, né? Começar a pegar ele under attack. Uh, chegou a grande frota dos caras. Ah, o Tuders. Vamos soltar alguma coisa aqui? Não. Foge. Foge pra Tunis. Tuders. Preciso de você. 27 chegando aí. Uhum. Tá. O Tuders chegaram, né? Botaram os caras pra correr. Passar um mês aqui consertando. Descansando. Corcentando também é foda. Aliás, se eu ficar aqui em cima, né? Vamos aqui em cima. Vem aqui. Que é mais fácil de ir pra lá. Aliás, malta também, né? Uma ilhazinha pra gente pegar. 3, 3, 2. Uhum. Pra cá. Deixa eu ver. Vai ali pra cima, né? Vamos lá. Depois a gente cruza lá facinho. Deixa eu chegar essa galera. Embarca, criatura. A situação do sultã vai tá cagada. A gente perde o Diplomático e o Administrativo Ponte pra recuperar a estabilidade. Vamos no Admin, porque o Diplomático tá muito pra trás, né? Puxa de novo. Tá? Terminando aí. Tirando com a galera toda. Opa. Ó, navio usado ali, ó. 35. Safado. Quando desocupou o Palero. Tá. Clans Fabricators. Tá. Cadê? Portugal criou clans nas nossas terras, ok? Aliás, nós já vamos pegando esse território aqui, já que demora. Aliás, vocês também... Oh, oh! 17k vindo. Seguinte, deixa a galera toda ali. Vocês. Vem pra cá e vocês também. Aliás, vai todo mundo pra lá. Nosso melhor general. Não tem melhor general. Ah, meu. Eu vou pedir pros Amers, hein? Pediu um... Ah, não posso. Geral, chip. Não posso, porque eles têm que ter 40 ou mais de influência. Como que eu aumento a influência dos caras? Só dão terra, né? Um... 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 Vai. Amers. Amers. Fez. 5, 5, 3. Não tem... Tem uma produçãozinha aí que é meio... Cara, o grão-grão... Pode ficar. É pool. Ah, spice. Puts. Açúcar. Tem coisa barata pra dar pra eles, não? Gravos? Ah, não sei se é barato ou não, mas vai. Amers. Tal, aí também uso. Aqui, ó. Ah, já tem. Peixe. Ah, é o lema. Mears. Tá, vai, vai esse negócio. Subiu pra alguma coisa ou não? 36%. Quase, quase. 40%. Mais alguma terrinha aí pra eles. Aqui. Vamos ver. 40%. Grande... Ah, agora que eu lembrei, a gente não pode ter... Ah, mas isso aqui é território aliado. 2, 2. Ok. General semidecente. Baixa velocidade. Daqui a pouco eles vão, né? Vão dar loquinho. Quando eles der, a gente já manda pra cima. Só esperar o cadeado aparecer. Vai, vai, vai. Ah, tá todo mundo vindo, né? Uhum. O cara aqui tem as portas. Pode descendo. Opa, louco. Vai. Vai. É... 14k. Chegando mais um, tá? Um canhãozinho. Como é que tá aí? Começamos perdendo, né? Agora virou um pouco. Chegou mais uma galera. Agora começou a dar um saravanco aí nos caras. Beleza. Aqui é farmlanders. É ruim. Montanha. Se atacasse na montanha era bem, bem melhor. Ai, capaz de eu perder. Espero que não. Espero que não. Vai, cara. Consegue ir lá. Peraí. Você consegue tocar? Mas muito mais rápido. Toca aí. Vai, vai. Vai. Aí. Chegou uma galera toda, né? Boa. Agora invertemos os números. Muito, muito boa. Ai, caralho. Panca esses caras aí. Aí tá a rolagem de dados. 4. É, eles ainda tem um pouco mais de choque mesmo com o nosso generalzinho decente. Aí, agora deu uma rolagem legal. E vamos pegar aqui, ó. Que aí já... Se eles vierem, vai ter que ter travessia. Então já fica aí. Aham. Vou pegar aqui, ó. Tá, viu? Tá, viu? Eles vão lá se recuperar. A gente não vai se recuperar muito bem, porque tá... Deitório inimigo. Vai se fazer o quê? Made Coast, não dá. Entra aí a velocidade. Tá indo, né? Agora a gente bloqueou o porto. E vai ajudar a nossa... Na nossa velocidade. Aliás, enquanto eu tô aqui, eu acho que eles não vão nem poder. Ah, acho que eles ainda podem. Eles dominam os dois lados. Então eles vão poder vir para esse lado. Ah, vontade de guerrear dos caras. Ah, tá médio, né? Isso, eles estão lutando com a Castile. Ah, eles estão se matando ali também. Pro Provence. Por isso, eles estão lutando com muita gente, né? Aliás, é por isso que eu acho que eles não estão vindo por aquele lado, né? Atacar a gente. Estão ocupados com a Inglaterra e a galera toda. Galerinha do barulho. Opa. Tem que vir para cá, né? Para o transportador, para depois descer. Se não, não rola. E aqui é o quê? A Heels também é uma posição boa de defender. É, dá para deixar uns carinhas ali, né? Vai enxar aqui, ó. Ah, Me Empower, né? Para reforçar tudo, vai gastar 5.600. Horrível. Falando em reforçar tudo, a gente pode fazer mais alguns soldados. Posso até fazer uns... Fazer plantarias mercenárias. Faça aí. Vai até botar eles ali para morrer na nossa linha de frente, né? De risco, essas coisas assim. Usa os mercenários. São muito mais baratos, né? Muito mais em conta. Tá. Vou pegar aqui o nosso transportador, né? O grupo transportador. Aqueles aqui. O restante aí pode continuar vazando o bokeje. Aí está chegando um monte de... Outro derp. Quando eu estou derp, eles querem que terras. Isso aí é uma preocupação que a gente tem que ter. Pera aí. Não, né? Aqui. Uhum. Outro derp, eles querem tudo aqui de baixo, né? De Napoli. Tá, eu quero tudo de Napoli. Não é só daqui de baixo, eu quero tudo. Vamos desocupar os tracos aí. Dá para ir? Dá para ir. Então vai. Aproveita e deixa aí os servos. Aliás, vou dizer para eles. Vou marcar o que eles não quiserem aqui. Para não dar treta. Aqui não dá, né? Para ver se a gente tem interesse. Seguinte, já que eu falei que aqui é de interesse vital. Os humanos vão tacar a capital deles em Napoli. Espero que eles deem a terra para a gente. Não, vem aqui. Deixa eu. Seja, meu? Isso, o attacker sou eu. Boa, 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 boa. Foi eu, dono do Seja. Revolta em Fez? Você está brincando. Eu revolta em Fez. Você está brincando. Eu vou ter que voltar no meio da guerra. Por causa da porra da revolta de Fez. Filha da mãe. Para os autoderms virem aqui em cima, né? Caso eles venham. Espera aí, a gente já vem. Já está cozinhando isso aqui. Começar a pegar as Tez antes que os autoderms peguem. Porque se eles pegarem, ferrou. Eles não vão querer largar elas nem a pau. Depois a gente se livra daqueles malditos ali. O autoderms é capaz deles mandarem. Proteger os braços. Tá. Perdeu a missão. Acho que eles já converteram os caras lá. Proteger contra a lagoon. A gente tem que ter mais exércitos que eles. 26. Tá, Garb. Isso aqui é Garb. Garb aqui, né? Tem uma missão para pegar. Empower, Recover, Speed. Parece ser uma boa, né? Vamos pegar a missão. Quero unificar nosso território. Não é cultural mesmo. Uhum. Já começou a pegar. Vai para frente. Fala para frente. Aliás, lá em cima aquele cara também é nosso inimigo, hein? Fica de olho. Uhum. Lá pode vir um exército grande. Apesar de que eles estão lutando contra Castile também. Então é possível que eles nem venham para cá. Opa, está vindo. 16 mil. Não vai vir. Posso botar todo mundo para morrer, né? Mas talvez não seja uma boa ideia. Talvez valha mais simplesmente sair correndo. Deixa eu ver. 3 de novembro. 11. 12. 12. Aqui dá. Tá. Os outros derps também estão chegando. Talvez dê para... Esquivar. Depois você vem para cá. Ou não, né? Porque senão eles vão dar lock. Eles estão vindo para cá, né? Eles vão... Estão vindo para cima mesmo. Com tudo. Deixa eles pegando ali, né? Os outros derps vão pegar uma terra ali. Tá. Fica de olho. Qualquer coisa eu fujo. Uhum. Nosso forte. Desce aí. Eles estão indo para lá. A gente pode dar um reforço aí. É. Vai tentar dar um reforço. Os nossos mercenários. Apesar de que tem uma chance da gente deixar os outros derps perderem algumas tropas. E a gente pode lutar mais tranquilo. Também eles vão perder o Sige. Apesar de que eles cruzaram um rio. Tá. Deixa eles perderem. É meio sacana mesmo, né? Ah, você pode correr. Será que dá para ficar um mês aqui? Vamos entrar no meio? Não, não. Agora vai perder mesmo. Pode ir para lá. Ah, não, não. Você está vindo mesmo? É sério isso? Ai, caralho. Pode ir, Martinho. Pronto. Se interrompeu a zoeira. Não, interrompe a zoeira. Ah, os outros derps estão indo para cima. Agora a gente pode ir para ganhar um pouco de prestígio também. Ah, é uma coisa por ver. Uma coisa, uma coisa. Outra coisa, outra coisa. Tá, vai lá. Transporte, né? 12 mil chegando. Vai, vai, vai. Agora eles cruzaram, né? O rio, né? O rio não, né? Porque teve travessia. Transporte, então eles sofreram um pouco aí. Mas tá, a gente pode tentar. Ai, criatura. Ô, desgraça. Vai morrer. Tenta fugir, então, antes que eles cheguem. Uhum. E outro derps. Perdendo aí nas guerras. Mas tá, enquanto eles estão gastando o main power do inimigo, para mim, está ótimo. 36% ali embaixo. Ok. Voltou 8k, né? A gente tá esperando as tropas gastas, mas nada barato. Nada, nada barato. 14%. Nossa, o Sige ainda. Ah, terminamos. Uhum. Vamos lá no castelinho ali. Se eles vierem para cima. Tem vendor attack. Tá. Só que a gente bate. Rebeldes bem-sucedidos em Fez. Ai, que cacete, viu? Napoli e Copotá. Será que tem como falar? Otomanos, peguem aqui. Não tem, né? Malditos. Vou ter que descer com a minha frota. Minha frota não. Não. O meu grupo principal ali, meus grandes soldados. Tem que juntar tudo ali. Uhum. Pegue aqui o castelo, né? Aliás, está começando o Sige. É um castelo, não é? Não, né? Então, manda um cara aqui. Um pequeno grupo, quer dizer. Quid, né? Vai um para cá, um para cá. A gente vai pegando essas terras. Deixa os outros derps lutando ali. E terra que é bom é a terra nostra. Terra nostra. Nossa, lembrando do... Nossa, eles vão perder? É sério? Espero que não, hein? Ah, é. Vai lá e depois volta. E a Napoli também, a capital. Era bom ficar sob meu controle, não dos outros derps. Vai, criatura. Pega ali, 56%. Uhum. Isso aqui é um forte, sim. 15. Já ocupou? Não é forte. Não. Finalzinho, esquisito. Então tá. Vai aqui para cima. Não, aqui o nosso... Iguxo pega. E os outros derps estão pegando o Napoli ali, para a gente. Espero que seja para a gente, né? Porque eu falei que isso aqui é terra de interesse em mim. Uhum. Vai lá. Pegar tudo aqui dos caras. Deixar os outros derps cuidando aí do restante. Vai. Falando em outros derps, né? Eu quero dizer para eles... Que lá em cima também tem que ser meu, né? Caso eles saiam pegando tudo. Talvez de interesse. Quero isso aqui também. Uhum. Áustria... Tá. Trocando mapas aí com a galera. Tunisou, ocupou aqui. Fora a culpa ali, não dá? A culpa aqui então. Beleza? Terminou. Olha. Boa sorte, viu? Tenha muita felicidade nas suas conquistas militares. Espera aí. Você pode continuar aí. E agora a gente tem que lutar contra Fezantes, né? Aqueles montes de Fezantes. Aliás, os Fezantes estão atacando Portugal. Muito bom. Então, uma dor de cabeça a menos para mim. Eu só tenho que ir lá tirar esses caras aqui. Preciso de seis mil. São seis mil soldados. Tá. Seis mil soldados a gente pode arranjar. Uhum. Manda um aí. Select. Vai pra cá. Conta aí com a galera. E a nossa grande força. Aliás, grande força. Como é que tá aqui? Exército Zaragoom. Zaragoom só tá lutando contra a gente, né? A tensão total voltada para nós. Enquanto isso, a gente tá comendo ali. Aham. Discover. E a gente tá... Espero que os Otoderps, né? Então... Ah, os Otoderps. Vocês bem que podiam atacar ali, viu? Vai. Aqui também. Olha lá. Vai atacar direto ali no coração do inimigo. Então, com alta moral. Aí, eles pegaram ali umas terras. Pegaram. Aqui o pessoal tá fugindo. Tá. Ali não dá pra ir. E... Tá. Vai lá pra Féz. Dá sim? Ué? Não. Não dá. Não desliga, não. Pode fazer. Transporte automático. Ué? Ah, já tem dois mané aqui, né? Tá. Vamos deixar todo mundo aí. Aí eu coloco quem eu puder, né? Quem couber. Aham. Aí, ó. O Tash. Restante. Vai lá pra... Ah! Deixa os... Ah, os rebeldes aí pegando... Terras portuguesas. Portugal não tá lutando contra ninguém. Espero que eles tenham... Gente pra fazer isso. Apesar de que... Sei lá, viu? Fez antes. E aí, como é que tá rolando aí? Se é que tá rolando alguma coisa. Vamos deixar os caras piando aí. Filha tudo. É, até dividem os caras. Faz assim. Só pra pilhar tudo que tiver mesmo. Até pra escravizar uma galera. Cadê a galera escravizante? Ih! Vem que poucos isso. Como é que tá aí? Já, já. Ó! E não foi? Não, né? Sevilha. Tá. Vai lá. Raid Coast. Olha aí, criatura. Tá. Pegou aí uma graninha. Nobres querem privilégio. A menina ganha lealdade. Tá. Tá, pode ganhar lealdade, é, mano. Consigo dar raid aqui em cima? Acho que sim, viu? Como é que tá aí? Tá tendo umas tretinhas, né? Quanto derpes que vão cuidar disso aí. Aliás, isso aqui é Select Provis. Vou falar que não é mais seu objetivo. Vamos ver se eles saem de cima. Ah, quem sabe. Se não, né? Tarde é demais. Bom, ali eles estão tretando, né? Com os navios. E acho que eles não vão voltar tão cedo. Raid Coast. Faz uma graninha. Dá pra vir pra cá? Não sei se dá pra pilhar aqui. Tá, né? Um, dois. Acho que é além do limite. Sim, não. Aí, dá. Com certeza que é o limite, né? Então vamos voltando. Hum, como é que tá? Piano. Piano bem. Já piou tudo? Ainda não, né? Então desce aí. Ah, tem 27 mil autoderms aqui nessas teses, tá? Entendi por que que tá, né? Rolando desse jeito. Hum. Pontinhos diplomáticos aí. Logo, logo a gente pode fazer mais pesquisa. Hum, hum. Ai, caraca. Tavio. Os caras, eles desceram. Ahn. Cara, eles desceram, né? Meio que fugiram. Eles estão vindo com 13 mil soldados em cima das minhas teses. Vou ter que voltar pra lutar mesmo. Ai, meu saco. 13 mil soldados. Tem mais 14 mil ali. Napoli. Nossa, tá todo mundo ali. Filha aí. Filhando, né? Deixa a galera ali. Fiz 40 e poucos. Tá? Aham. Nada. Uma, talvez. Piar. Aí. Fiz uma graninha. Olha. Eu acho que tá na hora da gente voltar com todo mundo. Seja deles, né? Então não adianta eu ficar aqui. Eles vão pegar ali, né? Não tem muito o que fazer mais nessa situação. Estão voltando. Também estão presos nessa questão toda aí, né? Vamos voltar. Palermo. Vocês ficam aqui, né? Vão servir de transporte. 3 mil soldadinhos aí pra ajudar. E os soldados deles? Cadê? Tinha soldado aí? Vindo? Não sei que tinha, pô. Porra, meu. Agora que eu vim com todo mundo. Tu tá de brinquedo, chute-me, cara? Podia pedir aqui pegar um transporte com os marroquinhos. Ali não vai funcionar mais nem ferrando. Vem que é Portugal, né? Portugal também me odeia. Então não vai passar. You shall not pass. É. Vem que tem 14 mil lá. E se eu abrir o transporte... Ferrou! Ferrou! Vai que tá aí a nossa penalidade de anexar passá-los. Já sumiu? Já? Tá louco! Já! Já dá pra começar a anexar Fezan. Depois a gente pega ali os carinha. Não tá, né? Se dá pra anexar Fezan, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Poli-Roman Empire elegeram Áustria. Tá. Nossa, como demora pra pegar Napoli, hein? Puta fortaleza. Uhum. Voltar? Ah, o que que cê? Cadê? Enable. Ah, tava... Ah, entendi. E aí, voltaram ou não voltaram? Essa é a questão, né? O que é que cê tá fazendo ali? Me louco, se foi... Tinha um agente aqui que foi preso. Florence. Deixa eu pegar acesso militar, por exemplo, com Roma. Deixa eu ver. Papo States. Acho que não, né? Porque eu escravizei muita coisa aqui. Ah, eles aceitam, sim. Será que os outros derps podem usar o acesso militar pra sair pegando? Podem? Ou não? Uma coisa mexeu aí. Bom, não sei se eles podem, mas eu posso. Vamos lá pra Roma. Tá vindo um monte de navio aí, né? Fica de olho nessa zoeira. Aliás, né? Nossa Heavy Ship tá aqui parada todo esse tempo. Tinha que tá indo... Opa, opa, opa. Puta naviozera ali. Heavy Under Attack. Tá vindo aí o negócio, né? Dos Outro Derps. Vim pra ajudar. Tá aí, cara. Ah! Não, não é pra fazer transporte de 1k soldados. Pra vir ajudar, cacete. Cadê minha Heavy Ship? Tá aqui já? Ah, tá brincando que eles estão aqui do lado e estão brincando de palhaçada, né? Tá, deixa eles apanharem ali, então. Vai. Vocês me fodem, né? Sempre os aliados, cara. Os aliados nesse jogo, eles não pensam. Não é que eles pensam um pouco. Eles não pensam. Só pensam quando é com a IA, né? IA ajudando a IA. Aí eles se ajudam. Mas quando é com o jogador player, o cara ignora mesmo. Tá cagando e andando. Você tá vazando. Mesmo que ele seja leal, nem se importa. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like. Se inscrevam no canal. Curtam e compartilhem os vídeos. Que eu gosto bastante. Siga no Twitter e no Facebook também, beleza? Então, valeu. E vamos pegar férias. Tchau.